Bom, vamos lá pegar o ladrão? Bom, querendo ou não, foi o que eu disse. É bem simples, é bem simples. Pelo que ele guiou vocês, é bem fácil de vocês acharem. Ele diz o caminho certinho. Então vocês saem da caverna e vocês viram a esquerda realmente, vão andando, chegando entre aquelas árvores lá. E vocês começam a notar que apesar de elas serem bem fechadas, existe uma trilha ali. E quando vocês chegam mais perto das árvores, vocês veem que tem ali um tronco de árvore, né? E nesse tronco, ele tem duas cordas e ele parece ter sido usado pra apagar os rastros do cara. Como se o cara estivesse andando, sabe? E arrastando aquilo pra apagar os próprios rastros. Porque vocês percebem que na frente, depois daquele tronco pra frente, tem pegadas dele. Tem pegadas de pessoa. Ou seja, provavelmente ele realmente fez isso, tentou colocar vocês lá pro dragão como uma... Tipo, tentando fazer o dragão matar eles. Entendeu? É. Deixa eu botar esses caras na roubada aqui pro dragão ali. Eles vão querer roubar uma cifra dele ali, então vambora. É, exatamente. Não só cifras, cara. Vocês veem de longe, existem artefatos ali dentro. Sabe, existem, tem um espelho bem grande, é, num canto que deve ser um portal pra algum lugar. Tem... Salazar, Salazar, você ouviu? Ouviu o quê? É... Ele falou, ouviu, ouviu? Do quê? Do portal? Tem um espelho bem grande que parece que é um portal pra outro lugar. What? Vocês vão saber em breve. Piada em torno, é piada em torno. Ah, muito bom. Eu quero rir. Vocês vão saber em breve. Logo, logo, vocês vão saber. Ah, tá. É. Tem várias outras paradas ali. E... Só pra deixar vocês mais tranquilos. Tem a ver com o material que ele tá escrevendo, o conto que ele tá escrevendo pro The Strange. Ah, tá. Legal, viu? Matan, já revelamos tudo agora. Todo mundo agora sabe. Ha! Todo mundo já sabe. Eu vou ter que mudar pelo menos 200 páginas. É, droga. Tiago, seu filho da mãe. E da XP. Bom, ele vai me dar dois. É. Cara, tipo... O dragão, ele realmente parece que... É... Vocês caíram no... Tipo, The Good Graces, né? Vocês ficaram do lado bom dele. Ele é gente fina. É, ele é um cara melancólico. Meio Kylo Ren, mas gente fina. Exatamente, nesse nível mesmo Então ele deu realmente o negócio completo pra vocês E quando vocês chegam lá nessa matazinha Vocês conseguem se esguerar entre as árvores E eu preciso, vocês vão tentar chegar lá já arrebentando tudo Ou vão tentar chegar lá escondido, o que vocês vão fazer? Vamos chegar... Swatch style Swatch style, beleza Peraí, peraí, peraí Olha só, toma aí Eu posso ir adelante, ouvindo, investigando E depois nós entramos de bicho Calma, 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 calma Quer que eu vou na frente, na moral, dou uma olhada E volto pra gente fazer um plano? Não, 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 não Você é uma chica pequitita, magrita Deixa o Javi forte aqui, Javi é esperto E não consegue andar sem fazer barulho, Javi Sim, sim, Javi, Javi consegue Javi consegue, não é um dragão Agora eu posso ir Mas se você quiser ir Adelante, você pode ir Eu acho que é o seguinte Se ela quiser ir um pouquinho na frente, ela pode Porque ela passa escondido mais que nós Mas a gente precisa Estar perto, caso ela Cai em alguma armadilha, porque o cara Fica invisível, lembra? Exatamente, então tem que Ele tinha um Cipher de visibilidade Se ele tem outro, eu não sei Vai saber se era um cipher ou um artefato O problema é Ele tinha um cipher de visibilidade Vocês viram quanto cipher está vindo ali? Ele deve ter muitos ciphers naquele acampamento Robert, você acha que pela quantidade Absurda de cipher que tem aqui É possível encontrar, sei lá, dois ou mais ciphers Que fazem exatamente a mesma coisa? Dado a natureza aleatória Da produção de ciphers nesse local Acho que não Que fazem exatamente a mesma coisa, não Ele pode encontrar algo parecido Mas acho que não Acho que a gente está tranquilo Invisível, acho que ele não vai estar Eu pego ele pela blusa Trago pra frente Sabe quem prometeu isso e não cumpriu? Diablo 2 Solto ele E vou indo atrás da Da Queen Ah, vai ser super aleatório Diablo 2 Não, tá vendo sempre a mesma coisa É, Queen é o meu sobrenome Sim, é Queen É, bom Vocês Vocês vão andando ali Vocês vão chegar Na maciota Vão chegar Vagazinho Quer que rola? Então eu preciso que todo mundo faça Literalmente todo mundo Até quem está atrás Um teste de Né Para andar lá A dificuldade seria 3 What? Eu vou dar aquele esforço Viu, cara Rolando Meu esforço está zero aqui Ele volta pra um? Olha lá Sim, tá Sempre fica um Você pode usar uma vez Por ação Se você tiver um Se você tiver dois Pode usar dois Tá, eu vou rolar também Vila dois, né? Beleza A Edo passou Isso Pra dois Mel, você tem Você tem Edge pra fazer? O meu Deu um sucesso É, o andante passou também Ele tirou seis Mas deu zero sucesso aqui Estranho Ele tirou dois Ah não, ele tirou dois É, o meu deu um sucesso Vai querer gastar XP Ou a gente vai falhar? Eu vou Não tenho Não tenho Eu vou gastar XP, cara Tô com dois aqui Rerola, né? Isso, rerola Vamos lá, hein? Você que tira o XP, né? Posso tirar Vai, a Zecos Vai Vai, a Zecos 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 Todo mundo torcendo Vamos lá Vai, vai Ah, meu Deus do céu É sim Caralho Vi valor É a musiquinha do Vai, a Zecos Que fez a tinta, cara É, cara Cara, real Você também Não tô conseguindo roubar A tua XP, a Zecos Depois eu vejo porquê Cara, você consegue lindamente Vocês todos estão chegando Dentro do acampamento Num silêncio absoluto Absoluto, absoluto Tem realmente Dentro Passando essas árvores Tem uma clareira Tem duas cabanas Tem uma fogueira Que tá apagada Certo? Parece que ele chegou E apagou aquilo ali rápido Pra ninguém ver, né? Tem duas caixas empilhadas Fora De uma das cabanas As duas cabanas São iguais Uma delas Vocês conseguem Ver Mais ou menos Lá dentro Tá cheio de caixa Lá dentro Cheio de caixa E a outra Vocês não conseguem Ver lá dentro Porque ela parece Tá fechada Tá Olhando em volta Dá pra Dá pra encontrar Ele escondido Em algum lugar Se eu fosse ele Eu não estaria Dentro da cabana Mesmo que Ele não esteja Vendo nenhum perigo Ele sabe que a gente Passou pra cá Vamos tentar Achar o Rastro dele Beleza Joga aí Por favor Percepção Todo mundo Só Mel Me dê uma ajuda Porque eu tenho Eu gostaria de jogar Pode ser? Eu tenho problema De prestar atenção Qual que é a dificuldade? A dificuldade é dois Eu tenho percepção Caraca Eu rolei A dificuldade de três E passei Eu tenho percepção também Eu errei Não, ótimo Sem problema Já passou Se alguém já passou Pode apontar pros outros É Cara Aparentemente As pegadas dele Tão Tem rastros Dele entrando Ele entrando na Na coisa fechada Na tenda fechada Tá E também tinha Dele entrando na caverna Já cai nessa antes É, né Olhando em volta Não tem nada Nada fora de lugar Não sei Não Talvez um galho De alguma coisa quebrada Tem vários galhos Quebrados São árvores Essas árvores Que tem ali Elas não são árvores São árvores que não existem No mundo real São árvores bem diferentes São árvores bem estranhas Até Elas são Elas são uma mistura De palmeira Sabe Elas tem o alto De uma palmeira Mas elas tem galhos Embaixo também Sabe Então é um negócio Meio estranho É como se fosse uma palmeira Em camadas Sabe Vai descendo E Elas são bem Frondosas Bem Sabe Então tem vários Desses galhos Quebrados Um monte de coisa Pra tudo quanto é lado E Só que Nessa clareira em si Onde está aberto Ali Desse acampamento dele Parece que é Só aquilo mesmo É uma clareira Tem galhos Quebrados em volta Os passos dele Entrando na cabana Que é a cabana menor Que é um pouquinho menor Pra falar a verdade E Mais nada Não é mais nada não Bom Ele deve estar por aqui Então a gente vai fazer Um montinho Na Na cabana do cara Vai todo mundo Pra dentro da cabana Eu entro pela janela Ali É no caso Não tem janela É uma cabana Eu entendi Que era uma tendinha É uma tendinha Eu faço Uma janela ali Eu fabrico É Eu fabrico Uma janela É Então O que vocês vão fazer Vai todo mundo junto Em cima da cabana Vai só um Vai devagarzinho Do stealth Ou Como é que vocês vão fazer Ah Eu acho que tem que entrar Por todos os lados Da cabana Derrubar a cabana do cara Com o cara dentro Eu acho que a gente devia Pode ser um na trap Pode ser um na armadilha Então é entrar por todos os lados Menos pela frente Porque se eu fosse ele Eu estaria com uma carabina Apontada na porta Assim Então Quem vai entrar Quem vai Vai por onde Eu não quero colocar Minha cara aí não É Eu acho que seria legal Ficar alguém pra trás Que tenha perception Que possa Prestar atenção Em todo o resto do ambiente Pra ver se de repente O cara não tava escondido Numa caixa Enquanto a gente tá tacando A tenda Tá ligado Tá Essa tem que ser você Ou o Azequiel Ou eu O Robert não tem Não Cara não tem nada de perception O meu negócio é iniciativa Eu começo primeiro Eu fujo melhor Eu danço melhor E eu pulo melhor E eu apanho melhor Tem uma coisa que a gente pode fazer Eu posso atirar minha carga É Minha Minha granada de medo Dentro dessa parada E aí Força ele a sair E a gente pega ele Qual o nível da tua granada de medo? Por favor É nojenta O nível da minha granada de medo Acho que é três Então vou dar uma ajuda pra vocês O nível dele é maior que esse Porque já não pegou a granada da Mel Lembra? Exatamente Só que tu não deve se lembrar disso Da última sessão Então essa granada Provavelmente não vai funcionar nele não Nem queria mesmo Que porra de granada vagabunda É nível 3 é É nível 3 é Não é lá Essas coisas Nós estamos com as nossas armas? Então Vocês estão com todas as armas normais O que é pistola É uma pistola O que é uma faca É uma faca Um taco de beisebol É um taco de beisebol Uma raquete de tênis Não Uma raquete de tênis Não vai ser uma raquete de tênis O Gruntar falando que Granada de medo é coisa de viado Outro Olha o preconceito Né? Não Granada de medo é bom Porque aí o cara fica travado E a gente consegue atacar ele É Mas como não vai pegar É porque o Gruntar, cara É porque o Gruntar é um cara Né? É o Gruntar, cara Ele é pé na porta, cara Paraguay style Eu até gosto dele jogar Bom, galera Entrei Demoraram demais Vai entrar como? Eu vou entrar pela porta da frente Gritando FBI Mão na cabeça Eu saco a minha arma Deixo engatilhada E vou ficar um pouco mais longe Uns 6 metros longe da barraca Olhando em volta Cuidando do que os caras vão fazer Tá Você literalmente rasgue a porta da entrada Já sai apontando a arma pra frente Quando você olha pro chão Tá ele deitado Um susto do caramba Olhando pra você Ele tá branco Não precisou da granada pra dar medo Eu começo dar Aqueles gritos Que os policiais americanos E o FBI fazem Pra desmoralizar a pessoa Mão na cabeça Vira pra trás Não olha pra mim Mão na cabeça Mão na cabeça Aponto a arma pra ele Que nem uma louca É, ele tá Ele tá meio que Coisado assim Você vê ele tem Ele olha de repente Ele tá olhando pra você Do nada ele dá aquela olhadela Tipo Sabe aquela olhadela Tipo Olha pra mim Sabe aquela olhadela Ele olha na direção Da bolsa Tem uma mochila dele Ele na lateral Ele olha na direção Da mochila Meio que faz uma menção Com a mão direita dele De tentar alcançar algo Na mochila Toma um tiro Do lado da cabeça dele No chão Beleza Ele tá pulando de novo Vai tomar na cabeça Eu tô parado Eu tô parado Vira de costas Mão na cabeça agora Começa a se virar de costas Entra aqui todo mundo Eu me aproximo E já chego lá Abra as pernas É só Cara no chão Mão na cabeça Também Dou um chute Tipo no tornozelo Delícia Isso aí Hombre Aquelas falas Pra deixar o cara confuso Mão na cabeça Mão nas costas Mão na cabeça Eu falei na cabeça Em pé Quem mandou você levantar Carreta Quem mandou você levantar Carreta Carreta Agora Eu venho andando bem calmamente Segurando um par de algemas Isso Você olha aquela cena lá dentro A cena é dantesca Porque tem a mel Com a pistola na cabeça Do cara gritando um monte de coisa Tem o alandante do outro lado Com a pistola na mão Gritando um monte de coisa O cara de costas Do chão Ele tá tremendo Ele tá literalmente tremendo Uma mochila ao lado E tem várias coisas Espalhadas pela Pelo chão da cabana São tipo assim Um fornozinho De cozinhar Uma lanterna Sabe? Caiu o forninho Leroy Caiu o forninho Caiu o forninho Caiu o forninho Leroy A gente parecia um monte De cara do Bop Todo mundo com patente Todo mundo No ordem O cara Não sei o que fazer É nesse nível Cara Tipo Ele tá Ele tá apavorado Ele tá apavorado Ei, ei Por favor, gente Por favor Eu só tô tentando Sobreviver aqui Eu só tô tentando Sobreviver Cala a boca Cala a boca Tapa na cara Cala a boca Tapa na cara Pá Quieta, tem, homem Cala-de Quem mandou você hablar Quem falou que você pode hablar Quem falou que você pode hablar Fica quieto Quieta, tem Quieta, tem O Javier pra trás Eu falo Javier Nós temos todo o direito De colocar uma bala Na cabeça dele Mas eu não vou permitir Que você torture o prisioneiro E olha pro cara Você entendeu bem Esse é o homem É good cop Bad cop Então beleza Esse é o homem Eu vou dar um tiro Nero Ele, ele, ele Começa a falar aquele espanhol Tipo Eu já vou Eu vou Eu vou Eu acho que nesse caso É good cop Bad cop É bad cop Very bad cop Eu entro pra dentro Eu entro pra dentro Do lugar Ajoelho Atrás dele Falou Acho que é melhor você se render Põe seus mãos pra trás Robert, ele já tá 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 Eu tenho como botar mais pra trás Eu prendo algema nele Robert, Robert Não só na bolsa dele Que ele tava muito interessado na bolsa Opa, bolsa tecnologia É nóis, é nóis Você abre Você dá uma olhada na bolsa Você Tipo Ela já tá presa Já botaram ele de joelho Estão tirando ele lá de dentro Dentro da bolsa Tem uma escopeta Uia Que é o que parece Que ele tava tentando alcançar Porque é o que tá Mais pra fora Tá entendendo? Uma arma E rodeu na puta E tem o que parece ser Tem o que parece ser Outro cypher E daquele de invisibilidade também Olha só Droga, isso tava errado É o que parece É o que parece É, Ralph É, meninos Vocês não querem dar uma apalpada no fulano aqui Ver se é uma coisa escondida? Nossa, com certeza Terra queijo Não, não, não Não, não Isso não morrer Não vai Não vai Terra queijo Põe dar uma apalpada Neste ombra E dou logo um tapão No meio das pernas dele E pum Aquele tipo Sabe a quantidade absurda De nova-iorquinos Que eu apalpei Em cinco anos de polícia O Javier Silêncio Todo mundo em silêncio De cinco minutos Olhando pra mim Pensando, né É, tipo Tentando calcular Assim, né Já põe todo mundo Eu dou uma revista no cara Mas eu dou pra dar uma machucada nele Assim Dá um tapão ali Dá aquela, tipo Esse é o modelo de policial Que o Javier conhece Entendeu? Exato Eu tô do outro lado Reproduzindo o comportamento Dos caras que faziam comigo isso Então Enquanto o Javier Tá apalpando o cara Eu agacho na frente do cara Com a arma pendurada na mão Assim Fala Você sabe quem nós somos Leroy? Sim, sim Eu sei quem são vocês, sim Você sabe que Pra nossa organização O acervo Você é considerado Como uma ameaça Significa que nós podemos Fazer o que a gente quiser Com você Porque você está ameaçando O planeta Terra Ao levar esse tipo de droga Pra lá Aí eu dou aquela Segurada no ombro dele Incluso Mataram você Não sou eu que faço isso não Não sou eu que faço isso não O pó Ele veio lá do Colorado Cara É lá onde o meu fornecedor mora Não sou eu que faço isso não Caramba, Leroy Que cara chato é você, mano Que cara de palo A gente está aqui se preparando O Robert trouxe todos os aparatos dele Pra torturar você A gente tem uma cifra Que faz uma sonda anal em você E você está contando tudo, cara Empurro ele assim Pra ele cair de bunda no chão Eu não acredito Eu não consigo trabalhar assim E vou lá pra fora Alguém interroga ele por mim Não, gente Por favor, olha só Olha só Eu só quero sair daqui, cara Eu só quero A sonda, Robert Eu só quero sair daqui Eu só quero sair daqui Você vai sair diretamente Pra prisão, querido Se vocês me soltarem Se vocês me soltarem Eu digo tudo Pode Me leva pro hospital de acervo Não, não Faz o que vocês quiserem Eu só quero sair daqui vivo, cara Eu seguro ele no ombro Se ele está de cara no chão, né É isso? Não, ele está de cara Vocês devem ter levantado Pra interrogar ele, né Então ele está Vocês provavelmente levantaram E tiraram ele do lugar lá dentro Eu pego ele no cangote assim Eu boto a mão aqui assim Bem no pescoço assim Aí pego a arma assim Deu uma batidinha assim No topo da cabeça dele E falo O que você quer? Você vai contar a verdade E vai ser preso Você não está entendendo Com o cangão assim Javier, Javier Javier, não precisa bater no cara Ele não diz o que vai contar Não, não, não estou batendo Estou só dando uma cutucada nele E vai contar Deixa de ser mentiroso Eu conozco um mentiroso A quilômetros de distância Eu estou assim Lá na porta Eu falo Se ninguém for usar a sonda anal Vão embora Eu não sei se vocês se lembram Da cara do Leroy Do Leroy Kane Eu coloquei lá Junto do coisa Lá a cara dele É Estou sendo alimentado aqui Não tem handout dele É, está lá a cara dele Replication Mike Leroy Kane É Ah, está pro lado Então, tipo É aquela cara ali Um cara de mal Ele não está mais Com aquele chapéu na cabeça É claro Bigode torto É Com aquele bigode torto ali E Com aquela cara de mal Mas ele está apavorado com vocês Afinal de contas Vocês estão num número Muito maior do que ele Então ele está Ah, mas ele não contou O dragão também É muito maior Vocês estão sendo muito brother Com ele, cara Estou de boa aqui Eu estou olhando Minha arma nova aqui Eu desvi a sondanal nele Que ele conta Cara, o que vocês querem saber, cara? Eu falo o que vocês quiserem saber Eu não estou Eu não estou aqui Eu não estou aqui Para ser Para ser Teste de ferro de ninguém, não, cara Eu falo o que vocês quiserem saber Pergunta em tudo, gente Pergunta tudo Se deixar eu perguntar Do que? Leroy, Leroy Leroy Mas de longe, assim, sabe? Está na arma Vamos interrogar este hombre Aqui Ou em la base Lá, né? Lá na base Cara, olha só Teoricamente É melhor ele Eterrar igual Ele quanto antes possível Você não sabe O que pode acontecer No caminho daqui Até a base Oi? Não é problema Eu dou um tiro Na perna dele E ele não vai ser nada Não, eu quero dizer o seguinte Esse fulano aí Esse fulano que ele falou Ele falou que é do Colorado É isso? Você vai perguntar isso para ele? É, eu quero saber sobre o cara Não, eles têm razão Sabe por que, Isaac? De repente, sei lá O dragão se irrita, engole ele Ou ele tem uma outra bomba aí Num anel Que sei lá o que é Não, não A gente, tipo Tirou tudo Tudo que não fosse A roupa básica dele Não, vocês tiraram tudo dele Mas o que eu quero dizer é o seguinte Você imagina Chapéu, anel, brinco Vai que vocês voltam ali Tem alguém na casa dele Eu não sei É, não É isso aí É um negócio Não é indicado Tipo Interrogatório Faz no local Faz logo Até porque é um negócio rápido Então vocês vamos começar aqui Vamos começar aqui Aí eu puxo um banquinho Ou um toco Alguma coisa para ele sentar Senta-te, Guilherme Ele está com as mãos para trás, né? Aí eu pego a arma Ele senta numa caixa Daquelas que estavam lá fora Você pega e bota Eu pego a arma Tipo, de cima para baixo Assim, em cima do joelho dele Vamos lá Vamos Vamos começar Vamos começar Não precisa disso, cara Eu vou responder qualquer coisa Estava na cara Não estava assim Estava assim Estava assim Estava assim Estava assim Desculpa Estava assim Estava assim Estava assim Estava assim Estava assim Estava assim Conta-nos E bota a arma no joelho dele de novo Conta-nos Quanto? Conta-nos O que vocês querem saber, cara? Fala com o Gil Todo Todo Como é que começou essa história? Como é que vocês fazem Para arrumar essa droga? Onde é que está esse fulano? Como é que a gente conta ele? Qual é o nome da mãe dele? Qual a contraferida dele? Esse pobre lá do Colorado É lá que o fornecedor mora, tá? Eu nunca funcionei Eu nunca falei com ela Nunca falei Telefone com ela É Nunca falei com ela por telefone Eu só sei que o nome dela é Lídia Lídia Nance Eu acho Um negócio assim Lídia Lídia é isso? Eu acho que é Lídia Nance Hum, peraí Deixa eu anotar ali Porque senão a gente vai perder Tá, se você nunca falou com ela Como é que ela te entrega as coisas? Como é que você recebe os pacotes? Bom, eu todo mês eu recebo um pacote assim pelo correio, certo? Com o pó espiral e vem pelo correio, pelo USPS Geralmente, geralmente não é o suficiente para a demanda que eu tenho Mas aparentemente é o que ela consegue produzir Porque eu sempre estou cobrando Eu sempre estou mandando lá o contato para ela E assim que ela, sempre que ela me pode mandar, ela manda Mas ela sempre manda uma quantidade limitada E de quanto em quanto tempo ela te manda? Cara, então, mais ou menos todo mês Às vezes duas Sim, sim, sim Estamos falando de poder, colorado Ô, seu filho de uma puta O que você está fazendo aqui? Como que vire se parar aqui? Seu filho de uma puta Conta-nos Cara, eu moro aqui, cara Eu, eu, eu Você mora aqui Você, eu, eu pego a arma Bato, bato, faço assim Você, para de contar mentira Para de contar mentira Bota a arma de volta no joelho dele Calma aí, doutor Calma aí, doutor Bota a pressão na perna dele Calma aí, doutor Você está falando aqui Você está falando Você está falando aqui aonde? Aqui aonde? Lá no apartamento ou aqui? Puta lá que o pariu Aqui, ô, ombro Eu faço assim Aqui, ô, ombro Aqui, ô, ombro Aqui, ô, ombro Na cabeça, assim Ele olha, o que é isso, gente? Uma bifala na cabeça Aqui, ô, ombro Não tem necessidade de violência Eu estou falando Eu estou cooperando, porra Querido Você Vende drogas Não tem muito que discutir Ô, quenta lá, ombro Dá Ô, lação danal Olha onde está lação danal Aonde está lação danal Eu só estou tentando sobreviver, gente Pô Eu enfio a mão no bolso Eu pego aquele treco Que parece a chave de fendações Eu falo Ela estava comigo E ninguém precisa saber por quê E entrega na mão do Javier Depois lava Por favor, cara Mantenha esse negócio longe de mim Eu estou cooperando Arma no joelho E a sonda no nariz dele Como que você veio parar aqui Aqui, ele quer dizer Nesse lugar, aqui Sim, não ia dizer no apartamento Aqui, na praia Ele aluga o apartamento Esta plaga, este lugar aqui Aqui, esta aqui Eu entendi, eu entendi Aí eu pego assim Deu uma mini coronhada Na cabeça dele Assim, tum Aqui, ombro Ah, eu já entendi Eu já entendi A chave de fenda no nariz dele A praia Levantada no nariz dele A praia foi o lugar que eu achei A praia foi o lugar que eu achei Eu não sei porquê que eu achei Eu já tinha descoberto Que eu não Que eu não era que nem os outros Aí eu achei esse lugar aqui Eu achei essa pintura Aí eu levei ela comigo E eu descobri esse lugar E eu, pô Porra, não sei se vocês viram Mas o meu apartamento lá na terra É uma merda Então eu moro aqui De vez em quando Aquele dragão lá incomoda Mas Eu tô de boa aqui Aqui é tranquilo Aqui ninguém me incomoda E eu tenho um estoque infinito De cifras Ele parece um desperto Ele é um desperto Com certeza ele é um desperto Ele usa cifras de boa É Ele tá calado Bom, eu acho que é o seguinte A gente leva ele de volta Pro acervo com a gente Eles dão um fim nele Follow isso perto dele E a gente É Vai atrás dessa distribuidora aí É Como é que a gente faz contato com essa pessoa? Porque a gente vai ter que ter contato com ela Olha só Olha só No bolso do meu Tem um bolso interno aqui Ele tá com a mão pra trás Tem um bolso interno no meu sobretudo Dentro desse bolso tem um cartãozinho Ali tá o e-mail dela E os contatos que eu tenho dela Eu não tenho telefone dela Eu só tenho esse contato de e-mail Aí eu pego a chave de fenda ali Tipo, dou uma levantada no nariz dele Boto a arma na cabeça dele E falo assim Robert, por favor Pega o cartão Eu pego o cartão Você acessa o bolso interior dele E você olha assim Tem um cartão profissional Aqueles cartões business card, né? E tá escrito assim Cristal dos sonhos Loja de pedras e gemas preciosas Netherland, Colorado Netherland, Colorado Ok Nether com D mesmo N-E-D-E-R-Land Ok E atrás tem um nome Lydia com Y Nance Tá bom Esse nome faz algum sentido pra gente? A gente chegou a ver isso no relatório lá do Fixa? Não, não Esse nome não tem nenhum Nada Nada, 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 nada Ele, ó Outra coisa Pra vocês não falarem que eu não tô ajudando Eu não sei nada dela Eu só sei Também não tenho certeza Se ela é o Quem realmente produz esse negócio Eu só sei que ela me envia Eu acho que ela tem acesso ao produtor Se ela for Ou ela é a produtora Eu não sei Pensando se tem mais alguma coisa importante pra gente perguntar Quem é o que interroga aqui? Vocês tem mais alguma ideia? Galera do chat tem alguma ideia de alguma coisa que a gente podia perguntar? Deixa eu parar pra pensar aqui, cara É, o chat se quiser participar, vontade Uma boa hora Pode ser que ele saiba mais alguma coisa Realmente não É que às vezes não ocorre a pergunta pra gente, entendeu? E que foco foi aquela bomba que botasse Te pusiste em o quadro? Que que é aquilo? Não, pô Então, aquilo ali é uma armadilha, cara É pra cá Ah, sim Não, não, mas aquilo ali não foi pra vocês não, cara Aquilo ali é só em caso de emergência Porque aí se acontece alguma coisa Pô A pessoa vem pra cá e de repente fica presa aqui Eu tenho tempo de escapar O que você tá achando que eu sou um idiota, seu perro malparido? E dou mais uma cutucada na cabeça dele com a arma Pô, desculpa, desculpa, cara Isso, uma armadilha Temos um piadista aqui Contando piadas Hacendo chistes com nós Mira este muchacho E aí? O pessoal do chat falando ali, ó Vamos começar com Pergunta se ele manda alguma cifra pra ela Não, eu não mando nada pra ela não, cara Isso aqui Eu achei essa recurso aí Eu uso essas cifras pra mim Significa que ela tem cifras dela própria É, cara Eu não sei como ela fabrica essa parada não, hein Como é que você ficou sabendo que ela tinha essa droga pra vender? Ah, então, cara Não fui eu que fiquei sabendo, tá? Na verdade, foi uma outra mulher que me deu o meu primeiro teco disso Vocês notam que ele tem uma espiralzinha nos olhos, tá? Foi uma mulher que me deu o meu primeiro teco disso E, pô Era de noite, tava chovendo pra caramba Eu realmente não consegui ver exatamente quem era Também não sei o nome dela, não Ela nunca me falou Foi numa festa lá E, pô, ela chegou pra mim e falou que sabia que eu trabalhava com esse tipo de coisa Aí ela me falou que tinha uma coisa nova Que, pô, ia ser Eu ia me deixar rico Aí eu provei, pô, realmente A parada é sensacional, hein Vocês já provaram? Aí tem um Zé Droguinha aqui com a gente, velho Você acha que a gente tem cara de ficar usando esse tipo de coisa? Pláfite Pô, desculpa aí, cara Desculpa aí, desculpa aí É... Foi você que deu cabo Daquele cara que tava tentando vender as drogas pra internet? Ah Aquele merdinha lá Pô, cara Eu tive que fazer alguma coisa O cara tava querendo roubar o meu negócio Aí tu sabe, né Esse... Nesse meio Eles não perdoam fraqueza Então eu tive que fazer alguma coisa Ele deu mole e, pô Eu... Eu fiz uma parada pra ele sumir A galera perguntando se a produtora acessa a recursão Não, porque ele nunca viu ela E a recursão só ele conhece É... Até onde ele sabe, só ele Mas ele falou que ele não manda cifra pra ela Não Sim, falou que não Eu estou aí achando muito estranho Muito, muito estranho Que estamos aqui no market Nos traz cifras E ladrô É feita, é feita de cifras E você não manda cifras pra ela Ela consegue cifras em qualquer outro lugar Não, não é daqui Essa é muita de cifra Não, o pó é feito de cifras O pó é feito de cifras Não É da mesma cor que... Ele não sabia Você é esse muito louco Cara, detalhe Se quiser jogar interação social, etc Ah, eu quero Pode jogar Joga, joga, joga aí A dificuldade seria 3 Tá, eu tenho 500 coisas aqui, mestre Pra ele deve ser 2 ou 1 Interação social Ele é 2 Não, pra ele cai pra 2 Deixa eu rolar aqui Cara, ele tá mentindo não Ele realmente não sabia Esse cara Aí eu boto tipo a arma na testa dele assim Meio que dou uma empurrada pra trás Né, pra tipo fazer ele olhar pra cima assim E olho pra cara dos outros assim Pra ele não ver a minha cara Tipo, olhando tipo Cara, que cara imbecil Vamos levar ele pra service Esse cara não sabe Peraí, peraí, peraí Tem mais coisa a perguntar Escuta O cara era sinistro Ele é um bundão, pô Fora você E o dragão Você sabe se tem mais alguém por aqui? Até onde vai esse espaço Onde você tá? Pô, cara Eu nunca vi Se vocês forem andando lá pra frente Depois da caverna Vocês voltam lá pro início Ô, beleza Tá, peraí Como começou o negócio Blá, blá, blá Eu tô lendo Eu tô se perguntando Do chat É... Blá, blá, blá É... Essas... As cifras que você conseguiu Tão nessas caixas Que tão ali fora? Tão Tão tudo o que eu achei Saindo do mar aí Beleza Eu vou... Eu vou... Eu quero fuçar lá Eu quero pegar uma pra mim, pô Cara, é tipo assim Tem muita coisa É tanta coisa Tanta coisa Que não dá pra olhar tudo Mel, mel, mel Assume aqui Assume aqui Que eu vou dar uma mirada Já vê... Javier, Javier Se você pegar A cifra E ficar muito... Tem o cara no chão Ela vai... Elas vão começar A se cancelar Vai estragar Exatamente Eu tenho Eu tô sob o efeito De uma Mas eu só tenho Eu já usei uma Eu tô com uma só Você pode pegar mais uma É verdade É isso Eu quero repor Que eu perdi Que eu usei Tem tanta coisa lá Que não dá É um negócio tão grande Tanta coisa que tem ali Não, eu sei Beleza Eu quero pegar uma O ideal O ideal é Ou pegar uma Mas tipo Aliatório Ou fazer o que? Pegar essas caixas E marcar a localização delas Bater pros agentes do acervo Sim, eu tô com medo É... Bater pros agentes do acervo E pedir pra ter uma missão de resgate E eles ali pegarem Pode crer Pode ser isso também Eles fazem isso Tá, mas eu vou pegar uma pra mim Aleatória Vou botar a mão na pilha ali Vou sacar um Que eu quero repor Beleza Saca lá uma Pode pegar uma aleatória lá E escolhe o que você quiser Posso pegar também? Porque eu tenho mais um espaço também Pode Vai ser aleatório também Tô sacando a minha aqui Essa última aqui É um aplicativo de smartphone Show de bola, cara Beleza Como é que é isso? Como é que eu pego um aplicativo de smartphone na pilha? É, nesse caso você pegou um código Alguma coisa pra um aplicativo Tá Pra baixar um aplicativo E agora eu entendo Tem Wi-Fi nesse mundo? Por incrível que pareça, sim Caramba, GG Por incrível que pareça, sim Porque o Strange funciona Como a própria energia negra Do Strange Funciona como Algo que carrega Ondas de internet É bizarro É crescita, né? Da hora É... Teoricamente Teoricamente O acesso ao Wi-Fi Dentro desse mundo É melhor em qualquer lugar Fora desse mundo Pô, não vou voltar pra casa não, cara Tem um dragão amigo Posso ficar jogando videogame com o cara Com internet bolada, pô Não é? Tem quatro possíveis efeitos aqui O pessoal tá perguntando o que ele faz Aqui no The Strange é assim A gente saca uma carta do item Aí ele diz qual é a descrição Ele é um Standard Physics, né, Mestre? Sim Se fosse em uma Recursão Mágica Teria outro E se fosse em um Mad Science Teria outro Exatamente Então aqui tem o formato dele Que é um aplicativo de smartphone Acho que fica pequeno na stream E aí tem os efeitos Tem quatro efeitos Eu escolho um deles Ele pode ser uma coisa que alivia veneno Pode dar resistência Dar armadura contra pancada bruta, né? Blunt Ou contra slashing Que é lâmina Ou pode curar uma infecção viral Eu vou... Cara, eu vou escolher o poison reliever Eu acho que é um negócio que é É difícil de se livrar Enfim Então ele é um aplicativo de smartphone Que alivia veneno É, por mais bizarro que seja Ele é tipo... É literalmente isso É um código pra um aplicativo Que você consegue baixar na hora mesmo E quando você abre Ele é como se fosse um médico pessoal Então ele te ensina A de repente Você conseguir aliviar Algum tipo de doença Ou veneno que você tenha Por práticas idiotas Tipo o que, sabe? Você clica lá o negócio Ele vai aplicar Morda a área infectada E cuspa o veneno Uau! Como eu não pensei nisso É... Tiago É um negócio desse nível mesmo Diga Eu tô com o meu tablet na mochila, né? Sim, provavelmente Você carrega, né? Sim Enquanto o grupo tá aí Cara, vão lidando com esse cara aí Porque eu tenho uma parada pra fazer Eu tenho mais perguntas pra fazer, tá? Enquanto eles estão fazendo as perguntas lá Eu quero ir na Caverna do Dragão E dar meu tablet pra ele Caverna do Dragão! Isso, vai lá e chuta a Uni Eu achei horrível Caverna do Dragão foi ótimo Maravilha, maravilha Galera, eu tive que reinici... Eu tive que dar um... Uma reiniciada no Twitch aqui Porque deu pau Eu vou perder um monte de perguntas Então se eu não fizer alguma pergunta importante Manda de novo É... Eu pergunto pro cara Se ele já... Se mais alguém além dele Sabe deste local E como é que ele conseguiu acesso a esse quadro Bom, olha só Até onde eu sei, só eu O quadro eu achei Numa casa aí, abandonada Uma casa... Abandonada não Ela tava vazia Não sei se tava abandonada Foi uma casa que eu roubei Eu vou rolar o level aqui, tá, mestre? Pode rolar É um DC mais três Vai tranquilo É um... Uma cifra nível seis Beleza Bom, poderoso Beleza Beleza Show Imagina o Dragão dançando no Kinect Caraca O Bob Ross foi dar O Robert T. Ross Foi dar o seu tablet pra ele, é isso? É, porque aí o bicho tá entediado Ele fica lá, lê alguma coisa Joga alguma coisa Você vai deixar o carregador também? É isso que eu ia perguntar Como é que o cara me faz pra carregar? Cara, você vai Você vai lá levar o tablet pra ele Ele... O negócio é pequenininho, né? Ele coloca assim Meio que em cima de uma pata dele E move Tipo, com o dedo Com muito cuidado Pra não quebrar, né? Faz aquele riscão no vidro Assim É, é Mas ele meio que gostou do negócio O tablet é desse tamanho Na mão do dragão, entendeu? Ele meio que gostou do negócio Ele achou interessante Aí ele, tipo Oh Livros? Ah Eu vou ver Eu vou ler Tem jogos também, cara Ele bota o que ele pinta na cara Assim dele Tem jogos Vai sair o do Pokémon em breve? Será que você não vai conseguir Sair muito daqui Não deve ter muito Pokémon na região Não vai conseguir explorar muito bem Mas você pode pegar alguma coisa aí, cara O que é Pokémon? Ah Tem um Google aí Você vai descobrir Ah, minha personagem só tá pensando Quando acabar a energia disso Vai ser muito chato Vai ser muito frustrante, é Ué, é outra coisa É Tem uns animes também Dá uma olhada aí, ó Crunchyroll É Você vai gostar da parada E em breve eu te trago alguma coisa Que pra gente ficar carregando Porque deve acabar a bateria Se você não tiver no seu tesouro Alguma coisa que carrega Que é possível você ter Mas se você não tiver Em breve eu trago o carregador pra você Ele olha assim Carregar É porque acaba a bateria Não é forte Ele olha pra pilha de coisas Ele tira um negócio assim Ele aperta um botãozinho Um negócio Tipo Desfera a eletricidade Serve Deve servir Faz um gato pra ele É O pessoal mandou uma pergunta legal No chat Será que o dragão sabe alguma coisa Sobre essa recursão? Quem criou? De onde veio essa ideia? Não sei Cara, então Foi o que eu disse Quando vocês perguntaram o nome dele Ele não se lembra Ele não lembra de nada Tá É muito tempo, cara Ele tá tanto tempo ali Tanto tempo sem conversar com alguém Tanto tempo sem interagir Que ele realmente não sabe Ele não sabe Tadio Eu boto Netflix aí Pra ele assistir O aparado Netflix vai te dar alguns anos Nossa, coitado Ele bota o negócio Em algum lugar Ele bota o negócio Assim em algum lugar Quando vocês saem Vocês veem Ele tá começando a assistir Daredevil Boa 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 escolha Ele vai te mandar um e-mail Perguntando que ele não entende Por que com o laranja É o novo preto Dica, dica, hein Você faz aí O arroba Tipo, dragão Dragão da recursão Twitter aí Pra manter a gente atualizado Batendo papo Dragão da recursão Não, não É arroba amigo dragão Isso Arroba dragão Mas detalhe Tem que levar ele Tipo O quadro Essa recursão Por algum motivo Ela tem acesso A internet Por causa do strange E Ela não precisa de senha Não precisa de nada É simplesmente Puro Negócio Overflow Tá entendendo É um negócio bizarro E realmente Vocês conseguem acessar O smartphone lá dentro Ele consegue acessar O tablet E acessar a internet Ele tá vendo Netflix Isso é muito estranho Dá pra gente chamar Uma galera de extração Então Pra gente não precisar Sair Galera entrar E já entregar ele Para as autoridades Do acervo Sim Dá Vocês podem Vocês conseguem Só uma informação É só a chamada aí mesmo O twitter Arroba dragão da recursão Tá livre Tá Não, não É dragão amigo Amigo dragão Tem que falar o nome amigo Amigo dragão Amigo dragão Dragão amigo Amigo dragão da recursão Ai, ai Ai, meu Deus Amigão dragão da recursão É, pegar o dragão da recursão Ficou bom Ficou bom Amigo dragão Tá livre também Caraca Eu tenho imagino Azecos procurou Todos os nomes possíveis Com amigo e dragão Não, é que eu sei Que daqui a pouco Alguém vai criar E vai twittar Com o dragão da recursão Ah, sim É óbvio Só pra botar uma pila Na galera Mas vai ser divertido Também o apoio É Bom O O Leroy Ele tá apavorado Com essa situação Ele realmente Ele Por algum motivo Ele esperava Que vocês não fossem Pegar ele Certo Ele esperava Que vocês de repente Realmente fossem Dar um mole Lá com o dragão E tentar roubar o dragão É Mas É, ele tá apavorado Ele tá Vocês ligam pro acervo E pedem pra um Um grupo de agentes Chegarem lá Pra recover Nas coisas E demora Cerca de uma hora Mais ou menos Começam a surgir Três, quatro, cinco agentes Eles vêm com um negócio Pra carregar Uma cifra até Pra carregar As caixas Sem usar rodas Então o negócio flutua Sabe E Eles botam várias Chegou a minha galera Botam várias caixas ali Dois deles armados Levam o cara Falam Perguntam pra vocês Ah, tem mais alguma coisa De interessante aqui? Ahm 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 Peixe Ah Mais alguma coisa Que eu precise relatar? Ou vocês vão fazer O relatório É melhor vocês Robert Ross vai escrever O relatório Robert Ross vai escrever O relatório É, eu gostaria De escrever o relatório Sim, sim, sim A ele gosta Por suposto que tá certo Então tá ótimo Então tá ótimo Bom, eu vou Eu vou Eu vou indo embora Qualquer coisa Qualquer coisa que vocês precisarem Só liguem Pode deixar Até logo Eles saem dali Começam a acessar o portal Eles abriram o portal Tem um inaposite gate Agora lá E dá pra vocês saírem também Eles deixam aberto Só pedem pra quando vocês saírem Levarem o portal Porque eles levaram o portal É, como é que é o nome? Portal portátil Digamos assim E abriram aquela Aquela recursão ali Com aquilo E quando vocês saírem Pra levar de volta aquilo Por favor Só isso Então É A gente deixa o dragão Com as informações Pra ele criar Um twitter Um instagram Um monte de coisa Pra ele ficar bem Entretido E acho que Era uma ideia A gente voltar, né Porque a gente precisa Pesquisar essa fulana aí Beleza É, só falando pra vocês Hoje Essa aventura vai durar Um pouco menos que o normal Porque ela é mais curta Tá Beleza Só falta uma cena Agora no final Se vocês quiserem Ser pra jantar Beleza Mas literalmente Só falta uma cena Aí é com vocês Pra mim Eu tô de boa aqui Uma cena Quanto tempo, mestre? Ah, acho que uns 20 minutos Depende Eu acho que dá Aí é com vocês Por mim É porque essa aventura é curta Eu não quero pegar Eu não quero pegar A outra parte dela Porque a outra parte dela Ela é muito longa Então eu não quero parar no meio Eu quero parar no cliffhanger Entendeu? Pra mim estão faltando 19 horas ainda de stream Eu tenho todo o tempo do mundo Até amanhã Então eu tô bem de boa Não, não, tá tranquilo Beleza, então É a Dartv falando Pra avisar o dragão Pra ele seguir o Salazar Pra ganhar jogos do Steam O Javier Não entende Nada do que vocês estão falando O Javier ficou 10 anos Desaparecido No trem O dos bermudas Ele não sabe o que é Smartphone Ele só sabe Tipo, já viu velhinho Usando tecnologia Tipo, o Javier é assim Tipo O smartphone dele é no modo easy É, tipo Aquele que tem 3 botões E um deles é Ligar pro acervo E vocês falam de Steam De Netflix O Javier não entende nada Nada, nada Vocês É, Robert Depois você precisa Fazer uma aula Pros dois Ensinar pros dois É isso como funciona Precisa sim Vocês estão saindo Vocês estão saindo Lá da recursão Saem Pegam o portal Voltam pro acervo Pegam Voltam normal Numa boa Com o carro Etc e tal E chegando lá Vocês Vocês já foram Até Quando vocês entram Com o carro no acervo Vocês já são chamados De imediato Pra aparecer Lá naquela central De comando Porque Vocês vão Afinal de contas Vão ganhar um tapinha Nas costas Espero que sim Promociono Promociono Ele dá um tracking De 10% de desconto Tá aí Tô com a promoção 10% de desconto Da Old Navy Vale pra comer No restaurante No pé sujo Em frente ao acervo É Nossa Gente Vocês voltam lá Pra O que foi? Tá dando pau Cara Tá dando pau Loco Tá usando Chrome Chrome tem estado Extremamente bugado Pra mim Pra usar o Twitch Por isso que eu instalei Firefox Usando Firefox Eu vi o jovem nerd Reclamando esses dias Do Chrome Então O que eu percebi É que Você precisa deixar O seu Chrome Todo aberto No sentido Pra ele fazer Atualização Sozinho Porque do contrário Ele não atualiza E aí você Toma essa da pau O tempo todo Mas o meu Chrome Fica aberto de noite Gente Então é estranho Eu não sei Sei lá O meu O meu Tá sem problema Nenhum Tá normal Ele tá pedindo Pra eu ficar Me reconectando 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 Que ele não sabe Quem sou eu Fácil É Estranho Bom Vocês voltam Chegam lá na Servo Vocês já estão Naquela sala De reunião De novo É Vocês estão esperando Chegar né No caso Chegar alguém Ali pra Pra falar com vocês O que que é Que vão falar né Afinal de contas Vocês deram cabo Aí de um Traficante De pós-espiral né E querendo ou não Isso é um Foi um Grande né Não foi qualquer Não foi qualquer merda Foi merda pra caramba Quando vocês Estão esperando Mais um pouco Entra dentro Da sala O Lawrence Keaton Né Tá E junto com ela Com ele entra a Catherine A senhorita Manners Certo Que é No caso A supervisora de vocês Sim Eles dois entram A Manners A Manners Tá com um sorriso Daqui até aqui O Keaton Tá mais Tranquilo né Com um copo De Com um líquido Cor de âmbar Dentro É E com aquele Casaco de professor Universitário dele Ele chega Ele entra assim Girando Tipo Coisando Fazendo assim No copo Né Bebendo Bom Meus parabéns Vocês conseguiram Prender o Leroy E Pelo que eu entendi Esse caso Não termina por aqui Estão certo? É Eu acho que não Nós Sim Nós precisamos Ir atrás Da fornecedora Ela está No Colorado Bom Então Kate Meu amorzinho Quando ele fala isso A Kate olha pra ele Seu amorzinho Inferno Olha Olha os modos Aí ele dá uma risada Kate Por favor Fale para os Para os rapazes E moças As boas Novas E ele sai Meio que Cambaleando E meio que não Cambaleando ao mesmo tempo Pela porta Enquanto a Catherine Vocês estão sentadas A Catherine se senta Do outro lado da mesa E fala o seguinte Bom senhoras Eu tenho uma notícia Muito boa Esse caso agora É de vocês Então vocês Vão ter que resolver ele Isso é uma responsabilidade Isso é uma responsabilidade Muito grande Aqui dentro Vocês vão ser os responsáveis Por descobrir Quem é o traficante Quem é o produtor E destruir esse maldito Desse negócio Sim senhor senhor Vocês entendem O tamanho da responsabilidade? Felizmente sim 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 Por supuesto Entendam que eu estou confiando Em vocês Estou confiando muito Em vocês Mas também entendam Que o que vocês precisarem De ajuda Eu estarei do lado de vocês Mestre A gente já falou pra eles Do lado daí Sobre a recursão Sobre o dragão Sobre não roubar A cifra do dragão Isso vocês não falaram ainda Tá É Eles levaram o quadro Diga-se de passagem Depois da casa Sim Sim Pô O principal Tá ok É Eu acho que nós Precisávamos falar Pra você Sobre a recursão Que nós descobrimos Sim sim Qual o problema? É Tem um ser Dentro dessa recursão E eu acho que Se Algum Algum de nós daqui Passar pra lá Deveria ter um pouco De cuidado com ele Porque ele é um dragão Mas ele é pacífico Pra quem não ataca Ele primeiro E não roube as coisas dele É Não roube as coisas dele Bom Vamos fazer o seguinte O acesso a essa recursão Está com quem? É O quadro Tá com vocês Tá no carro Tá no carro Então mantenho esse quadro No quarto De vocês E não precisa dizer Pra ninguém Que tem um dragão lá E nem pra ninguém Que vocês estão indo pra lá De vez em quando Se quiserem ir Eu não me importo E espero que vocês também Não se importem Pode deixar Deixou Tem alguém pra ficar Jogando videogame comigo Bom Eu acho que pode ficar No quarto da E dele Sei lá Se vocês revezam Aí vocês dois Aliás Vocês estão no mesmo quarto Enquanto vocês estão Conversando isso Vocês estão batendo papo Do nada Começa soar o alarme Na sala E uma luz vermelha Tá rodando no teto A Catherine olha pra luz Ela olha pra aquela Tem uma tela grande Nessa sala Ela coloca as mãos No tablet dela Rapidinho Digita algumas coisas Pum Bota na tela principal Tá o portão principal Do acervo Ele tá Quebrado Aberto No chão Tem dois ônibus Enormes Estacionados ali Acabaram de parar ali Certo? Dentro desses ônibus Estão saindo Aos Tipo dezenas 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 De Zumbis Pera Eu acho que Cortou um pouquinho aqui Porque eu acho que Eu escutei Você fala zumbi É Exatamente São zumbis Eu acho que cortou de novo E Zumbis vieram de ônibus A câmera Caralho Nem vai pagar o ônibus Eu tô imaginando Eu tô imaginando Um cobrador Sem o A câmera focaliza Tem o queixo O botonista Com o cap de lado A câmera focaliza E ela focaliza Ela dá um zoom Assim E quando chegar mais perto Vocês veem Que são pessoas Na verdade Algumas delas Realmente deterioradas Já outras feridas Uma sem braço E os olhos delas Aquelas espirais Os zumbis? Exatamente Nossa Nossa cara Minha personagem Imita o personagem Do Dawn of the Dead 3 E fala Zombis Man They freak me out Cara Pelo visto Realmente Até um zumbi Tava dirigindo É uma coisa bizarra São dois zumbis Realmente que invadiram O portão principal Do acervo E saiu Tão saindo de lá Uns 40 50 zumbis Lá de dentro E eles tão Atacando o acervo Pera Como é que eles sabiam Que a gente tava aqui Sabe que o acervo tava aqui Ou eles tão atacando A cidade inteira Não Eles tão Pelo visto Atacando o acervo Cara Que freaky Como é que eles sabiam Onde atacar Eles foram de busão Quem sabe Tinha alguém observando Vocês né Isso é um flash mob De zumbi Cara Os caras combinaram Tudo Tipo Vamos pegar o busão Param todos eles E começam a dançar Alguma coisa Se alguém colocar Para tocar Michael Jackson Thriller Eles todos dançam Ao mesmo tempo Eu ia falar Para eles dançarem The safety dance Ia ser mais interessante Pode ser Pode ser É Querendo ou não Até para um Negócio Um de vocês Por favor Vocês começam A descer Porque tá Tá em No caso Tá um alarme No acervo E todo mundo Começa a correr Começa a correr Para defender o acervo Vocês estão vendo E tá tendo tiroteio Lá dentro Esses zumbis Correm para cima De agentes Destroçando as pessoas Quando vocês chegam Na porta Saem para o jardim Bichos Vindo de todos os lados Eu vou jogar No caso Um dado aqui meu Porque vai acontecer Uma coisa É com um de vocês quatro Ah não Que isso Ó a sorte Ó a sorte Tô dando o sneak Não, não Calma Ah É Um no caso vai ser a Elfa Dois o Leandro Três o Azekos E quatro o Beholder Toma aí Azekos Aê Rola isso ali no chat Do Rovich Mestre Ele rola assim ali Atrás do Steve Que isso Rola no chat Do Rovich Azekos Até botei no mapa Aqui esperando Cara Caralho Virou dois Agora foi o Leandro Tô falando Não Roberto aqui Que isso Foi aberto Foi aberto Vai logo O que que aconteceu Leandro É Você tá vendo aqueles bichos Vindo de um lado Vindo do outro Você meio que no pavor Olhando aquela Aquela situação É Você começa a olhar Nesse Num dos grupos Que tá vendo esses bichos Nesses grupos Vindo Essas criaturas correndo Nessa Nessa loucura Tá vindo Um bicho Ele parece ser Ele parece ser Diferente De alguma forma Você não Ele tem uma pirâmide na cabeça Você não consegue discernir Exatamente O que que você sabe O que que ele tem de diferente O que que te atrai O olhar Justamente pra Pra olhar pra ele Você não consegue discernir Mas é Quando você Olha pra ele Vem uma sensação Muito bizarra Mas muito bizarra Assim dentro da tua cabeça Como se ele tivesse Falando com você Sabe É um negócio muito estranho Muito estranho mesmo Como se ele tivesse Falando com você E tipo Meio que te Ameaçando Ele é telepata Parece Você não sabe O que que ele fala Você não sabe Você não sabe mesmo Tá Então deixa eu ver Caraca Esse é um RPG Realmente diferente né São zumbis Telepatas Que andando de ônibus É Ele tá te ameaçando Assim Se tivesse vindo Bom Primeiro A minha personagem Desde criança Treina pra este momento Um ataque Ele tá Ele tá Ele tá gritando Stars Não Eu sou uma nerd Morte ao mundo Olha só Olha a imagem Ele é daquele jeito Daquele zumbi Que tá ali na frente Aquele cara com o capuz Exatamente Tá certo É Vamos fazer coisas monstruosas Tirando ele Ele é o zumbi mago? É né É mais ou menos isso Então eu falo assim Você tá procurando por mim? Pá Não, não Calma Meu style Não Não, você realmente não consegue ter essa reação Aquele é o boss Pá Você não consegue ter essa reação Você só olha pra ele É como se ele estivesse entrando na tua mente Viu? Ele é telepata Certo Beleza, vai E vocês ficam apavorados Só você percebe ele E a gente fecha agora No ataque com os zumbis Dammit On a cliffhanger Caraca, meu amor